Eu gosto é do toquinho, é todo fozinho, tem que ter aquela guitarrinha, não mandando todo mundo chamar no curso, eu estou assim É G7 do Piet, só as travas, tá? Enlantamento do RT, caralho, eu só lanço as fotos, essa tá aqui é boladona Assim eu tô maloca em brasa, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostam, em brasa, em brasa Opa sim, ô tô maloca, lançamento do RT, caralho, eu só lanço as fotos, essa tá aqui é boladona Opa sim, ô tô maloca, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostam, em brasa, em brasa Opa sim, ô tô maloca Esse é o DJ do pai, ele tá lançando a nova moda, ela ensina o rachetão e eu lanço O tô maloca, em brasa, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostam, em brasa, em brasa Opa sim, ô tô maloca, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostam, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostam, em brasa, em brasa Opa sim, ô tô maloca Eu gosto é do toquinho, é todo fofinho, tem que ter aquela guitarrinha, não mandando Todo mundo te chamar, não sei o que, tô assim Alisson, cd, spppp Tips, tips Alisson, cd, sppp É lançamento, 30, caralho Eu só lanço as podes, essa táxi É boladona O pacinho, ô tô maloca, em brasa, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostam, em brasa, em brasa O pacinho, ô tô maloca É lançamento, 30, caralho Eu só lanço as podes, essa táxi É boladona O pacinho, ô tô maloca, em brasa, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostam, embraza, embraza No facinho ou do maloca Esse é o DJ buится lançando a nova modela Ensino Rambetão e o meu lanço Do maloca, embraza, embraza Do jeitinho que elas gostam, embraza, embraza Do jeitinho que elas Correm, embraza, embraza Does jeitinho que elas gostam, embraza, embraza O facinho do maloca Eu gosto é do palquinho, é todo pauzinho, tem que ter aquela guitarrinha, mandando todo mundo chamar meus conselheiros Tô assim, ó Aê DG7 no beat, só as braba, tá? Aê DG7 no beat, só as braba, tá? Alô, véi, volta pra descer! Aê? Arrasta, 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 arrasta! Arrasta, 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 esputa lá puto! Arrasta, 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 arrasta! Arrasta, 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 arrasta É o vucu, vucu de peranha, passa roça de cadela Hoje o clima tá hostil, hoje é baile na favela Porra, onde é que tem baile, onde que pega hoje, hoje é buslador de lá Arrasta, escuta lá por 12, arrasta, 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 escuta lá por 12 Arrasta, 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 escuta lá por 12 E vovó em perto do barraco que vai rolar putaria Toma, toma, toma Camila, toma, toma, toma Badia Toma, toma, toma Camila, toma, toma Badia E vovó em perto do barraco que vai rolar putaria Toma, toma, toma Camila, toma, toma Badia Toma, toma, toma Camila, toma, toma Badia Estou tranquilo, ela tá fora do normal They see me rollin' They hatin' Controllin' and tryna kiss me ridin' dirty 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 My music so loud V**l suingin' They hold me and they gon' kiss me ridin' dirty Tryna kiss me ridin' dirty Esse é o mandrape todo jeito, caralho, só lança as bravas Na hora da foda, é capaz de se amparar Tem que xingar de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo, quando tá com ela Te xingar de puta, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catuca, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Vai lançando um passinho bolado que é louco foda, que é gostosinho Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Na hora da foda, é capaz de se amparar Henrique xingar de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo, quando tá com ela Te xingar de puta, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catuca, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catuca, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo o poder de afastar Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo o poder de afastar Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo o poder de afastar Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo o poder de afastar Presta atenção que agora a turma tá um troço Ela tá nascendo e sabe tudo do negócio Nexona, rapa, Gerardo tá no comando Uno tem ideia, do rio do que o barulho Presta atenção que agora a turma tá um troço Ela tá nascendo e sabe tudo do negócio Nexona, rapa, Gerardo tá no comando Alisson de CDs, PVP Contins Olha como que ele vai se tua mente Senta lentamente, tenta lentamente, tenta lentamente, tenta lentamente Calma não precisa brincar vai se organizar com o doco, mano Calma não precisa brincar vai se organizar com o doco, mano Vai, aquela corrida, vai top, aquela corrida, vai top Mas não precisa brincar, vai se organizar Todo ponto outro yapar Veste atenção que agora tu vai dar um troço Ela tá na cena e sabe tudo do negócio Nexão na rapa, Geraltá no comando Tá um não tem idéia do retro palácio Veste atenção que agora tu vai dar um troço Ela tá na cena e sabe tudo New Morce Negra que só na rapa, o general tá no comando Tu não tem ideia do que eu tô te falando Segura, olha como ele vai de tua mente Senta lentamente, tenta lentamente Tenta lentamente, tenta lentamente Ei, DG7 no vídeo, só as bravas, tá? Ei, DG7 no vídeo, só as bravas, tá? Tá falando por aí, não lembra de mim Que já me esqueceu, que coitado sou eu E que não tem pra falar Pois é uma história meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação, sua ativada Já imaginou se vaza Esse áudio deu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais eu já me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio deu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais eu já me beijando Ali somos CDs Do jeito que os paredões gostam, meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC É a qualidade dos seus paredões É a qualidade dos seus paredões Que já me esqueceu, que coitado sou eu E que não tem pra falar Pois é uma história meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação, sua ativada Já imaginou se vaza Esse áudio deu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais eu já me beijando Imaginou se vaza Esse áudio deu chorando Querendo voltar pra ele E não aguenta mais eu já me beijando Ae, LG7 no guia aqui Só as bravas, tá?